E numa eleição antecipada, o deputado Lissau Hervieira do PSB foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa. A votação aconteceu ontem à tarde. Veja na reportagem de Denise Parreira. O deputado estadual Lissau Hervieira do PSB vai continuar como presidente da Assembleia Legislativa até o fim do mandato. O atual presidente foi reeleito em sessão extraordinária para o bienio 2021-2023. A eleição, que deveria acontecer em junho do ano que vem, foi antecipada, depois que um projeto para modificar o regimento interno da casa foi aprovado. Além do presidente, também foram eleitos outros sete integrantes da mesa diretora. Os deputados chegaram a um consenso em torno de uma chapa única, encabeçada pelo atual presidente. A única disputa foi para o cargo de primeiro secretário, que teve como candidatos Cláudio Meirelles, do PTC, e Álvaro Guimarães, do DEM, o último com apoio da base governista. Mas antes da eleição começar, Cláudio Meirelles subiu na tribuna e retirou a candidatura. Álvaro Guimarães negou que houve interferência do governo na eleição. Não houve interferência nenhuma. Eu estou aqui há muitos anos, você tem conhecimento disso. Já fui primeiro secretário, já fui segundo secretário. Achei que era a minha vez de ser candidato mais uma vez. Essa oportunidade surgiu. Eu me candidatei, pedi aos meus amigos, são muitos, graças a Deus, né? Vários deputados. É claro que a maioria são da base do governo, porque eu também sou da base. E por isso o resultado, você já sabe, né? Era para disputar contra o Cláudio, respeito muito ele. Votei para ele na eleição passada, mas ele retirou a candidatura e foi bom para a casa também, porque a chapa foi a chapa única que recebeu o voto por unanimidade.